Eu vou te mostrar os caminhos que você deve trilhar para você se tornar endocrinologista, independentemente de você ter feito residência, de ter feito pós-graduação, ou não, ou especialização, enfim, ou qualquer outro curso. Existe, sim, um caminho para você se tornar especialista, um caminho devidamente regulamentado aqui no Brasil, que permite que médicos, mesmo sem passar por residência, especialização ou qualquer outro tipo de formação na especialidade, que esse médico possa, sim, se tornar especialista através da submissão à prova de título de especialista. Então, existe um caminho para isso. Eu estou aqui para te mostrar como que você pode trilhar esse caminho e chegar lá. Hoje, você vai conhecer algumas das questões que mais reprovam no TIM. E aí é o seguinte, você sabe que a prova de título de especialista, eu não sei se você sabe, mas a prova de título, para você se inscrever para a prova, você vai precisar preencher alguns pré-requisitos, né? Se você não fez residência médica, você vai precisar preencher o pré-requisito de cumprimento de atuação prática, tanto em clínica médica quanto em endocrinologia. Em outras oportunidades, a gente já falou sobre esses pré-requisitos, mas se você tiver dúvida, poste aí. Mas o fato é que, uma vez que você esteja inscrito para a prova de título, você vai precisar mostrar as suas habilidades ali para que você seja aprovado. E eu não sei se você sabe, mas na prova do TIM, para você ser aprovado, você precisa de 70% de aproveitamento. Tanto na prova da primeira etapa, que é a prova de múltipla escolha, que tem 100 questões, quanto na prova da segunda etapa, que é uma prova discursiva, tem 10 casos clínicos. Em ambas as provas, você precisa de 70% de aproveitamento para você ser aprovado. E daí, analisando o desempenho dos candidatos nos últimos anos, eu fiz aí um estudo para conhecer melhor quais as questões que os candidatos mais erram, aquelas que trazem mais dificuldade. É sobre isso que eu vou falar com você hoje, porque muito provavelmente as suas dificuldades serão, se já é que já não são, as mesmas que eles que vêm tentando a prova nos últimos anos. Então, vamos lá. Olha, eu fiz assim uma espécie de um banhado, né, de quais seriam essas questões que o pessoal tem mais dificuldade. E aí, olha, só para já ir listando para você algumas delas, né. Na parte de osteometabolismo, o pessoal erra muito as questões que abordam a fisiologia, a parte do metabolismo ósseo propriamente dito. E olha, todo ano cai questão disso. Porque a gente já sabe que do metabolismo ósseo nos permite identificar, né, na verdade, alvos terapêuticos, né, no tratamento da osteoporose, basicamente. O que que acontece? Então, à medida que a gente vai conhecendo melhor o metabolismo ósseo, né, e aí a gente tem o desenvolvimento de drogas, isso vai acontecendo em paralelo, né, de novas ferramentas, de novas opções para o tratamento da osteoporose. E daí, essas questões sempre caem na prova. Por exemplo, correlacionando esclerostina, correlacionando osteoprotegerina, né, e o sistema WINIT, situações ali do metabolismo, que vão ser importantes no mecanismo de ação, né, dos tratamentos para a osteoporose, especialmente dos tratamentos mais modernos. Bom, um outro tema que é, assim, que o pessoal realmente tem muita dificuldade, os candidatos têm muita dificuldade, eu acredito que você também seja, na parte de endocrinologia pediátrica, a parte de puberdade precoce. É outro tema que, assim, é um grande calcanhar de Aquiles, o pessoal tem muita dificuldade na abordagem precoce. Olha, eu vou te falando alguns, alguns, né, algumas situações aqui, e o que que eu vou fazer? Eu vou me ader, né, a um tema específico hoje, para a gente dar uma aprofundada. O que que eu tô querendo com isso? Eu tô querendo clarear para você aquilo que é nebuloso, porque se o pessoal erra essas questões, é, isso daí é um ponto-chave que faz com que a grande parte dos candidatos não seja aprovado no TIM, né? Então, quais que são as dificuldades, qual que é a barreira, quais que são os pontos mais complicados? Síndrome de Cushing é um assunto extremamente perguntado na prova do TIM, e o pessoal erra. E daí, o que que acontece? Sempre tem questão, tanto na prova da primeira etapa, quanto na prova de caso clínico, não é incomum, né? Aliás, é bem frequente a gente ter caso clínico de Cushing, quer seja na parte de neuroendócrino, quer seja na parte de adrenal, né? Então, a gente tem dois temas da prova que abordam a síndrome de Cushing, dois módulos, vamos chamar assim, né, duas sub-áreas da endocrinologia que englobam essa condição, que é a síndrome de Cushing. Ela é extremamente perguntada, o pessoal erra muito, muito, muito. E isso, muitas vezes, acaba custando o título de especialista daqueles candidatos. Mas, além disso, tem mais alguns, né? Mas tem um que é tema reprova mesmo, reprova muito. E esse tema é a hiperplasia adrenal congênita. A hiperplasia adrenal congênita cai muito na prova do TIM. E os candidatos erram muito, muito mesmo. E a hiperplasia adrenal congênita, a semelhança da síndrome de Cushing, também aparece em duas sub-áreas da endocrinologia, né? Porque a hiperplasia adrenal, ela vai aparecer na parte de adrenal, na parte de endocrinologia pediátrica. Então, a gente cai ali nos fantasmas das grandes dificuldades. Então, hoje, nessa live, eu vou falar um pouco pra você sobre isso. Sobre a hiperplasia adrenal. Como é que aparece na prova do TIM? Como que aparecem as questões? Por que o pessoal erra tanto? Pra quê? Pra que você clareie na sua mente. Pra que você, quando você for fazer a prova do TIM. E que vai clarear pra vocês. Vai clarear porque eu vou fazer em um caminho, em etapas. E aí, você vai ver que isso vai, esse fantasma vai começar a se dissipar, desaparecer da sua mente. Então, eu tô te prometendo isso. Então, não saia daí, vamos juntos que eu vou te mostrar isso. Olha só que interessante, olha. Aqui, a gente tem uma questão da prova do TIM de 2019, que é um caso clínico. É um menino de três anos com história de pubarca há três meses. O que é esperado pra ele, né? Ele tem pais mais baixinhos, porque a estatura alvo dele tá num percentil mais baixo, de 25. E no exame físico, o peso dele tá no percentil 50. A estatura tá no percentil 75. Pra quem tem um alvo estatural no percentil 25, isso significa que ele tá com uma alta estatura, né? Desenvolvimento puberal, aos três anos de idade, ele tá P3G3. Mas ele tem os testículos pequenininhos, testículos de tamanho, testículos em púberis. E aí ele vai perguntar qual o conjunto de exames que vai estar indicado pra esse paciente. Então, nesse paciente aqui, a gente tá vendo androgenização. E esse paciente é uma criança de três anos, né? Que apresenta, basicamente, desenvolvimento puberal. Porém, os testículos, eles estão em púberis. Então, isso nos sugere a possibilidade de uma fonte de produção androgênica que não é testicular, né? Isso nos indica que a fonte de produção androgênica não é nos testículos, porque os testículos estão pequenininhos. E aí, nesse contexto aqui, a gente vai pensar em quê? A gente vai pensar, basicamente, hiperplasia adrenal congênita, que é a causa mais frequente, né? Virilização na criança. E nesse contexto, né? O âner, ele tá G3. Isso significa que ele tem crescimento do pênis, a presença de pelos pubianos. Porém, os testículos, eles são pequenos. É exatamente isso. E aí, nesse caso, então, se a gente automaticamente lembrar da hipótese de hiperplasia adrenal, a gente vai pensar em deficiência de 21-hidroxilase. Pra investigar a deficiência de 21-hidroxilase, a gente vai precisar de 17-hidroxiprogesterona, a dosagem da 17-hidroxiprogesterona, além dos outros androgênios, né? Androstenediona, sulfato de ideia e testosterona. E também, radiografia pra idade óssea, né? Que vai ser importante pra gente ver se existe a aceleração da idade óssea. Uma imagem das adrenais também seria útil nesse contexto. Tem algumas outras questões aqui. A gente tem outras questões aqui. Nesse caso clínico aí, que apareceu na prova de título de 2019, a criança tem, ao exame físico, o que a gente analisa na genitália? A gente vai analisar a presença de pelos, né? E a distribuição de pelos pubianos. E também, o desenvolvimento da genitália. O desenvolvimento da genitália inclui aumento do volume testicular, crescimento peniano. São as duas coisas. Então, nesse exame físico, tá bem descrito que o menino, aos três anos, ele tem scanner P3, ou seja, ele já tem pelos pubianos um G3. Isso significa que ele já tem crescimento do pênis. Porém, a medida dos testículos é pequena. Uma vez que ele explicita isso no texto, né? Então, ele tá dizendo que o estadio G3 é dos outros componentes. Mas o testículo em si é um testículo impúbere. E essa informação é muito valiosa, porque é isso que nos faz pensar na hipótese de uma fonte de produção androgênica que não é testicular. Quando a gente tem o aumento do volume dos testículos, a gente vê que a fonte de produção de androgênios que tá levando àquela puberdade é uma produção pelos testículos. Mas nesse caso, não. Nesse caso, esse aspecto nos sugere que essa produção de androgênios é de outra fonte. E aí, de outra fonte, a gente pensaria em adrenal ou a gente pensaria em tumores, né? Secretor de hidrogênico, né? Pode ser um tumor adrenal ou pode ser um extra adrenal. Mas, antes de tudo, a gente pensa em hiperplasia adrenal congênita, que é a causa mais comum disso daí. E aí, o que que acontece? Eu li esse primeiro caso clínico pra te mostrar que, assim, ó, quando você vai responder as questões da prova, e a prova tem muitas questões que são de casos clínicos, então, você precisa ter uma maturidade pra ler as questões. E isso é um treinamento, isso é algo que você vai adquirindo com o tempo. Não é uma coisa assim, ah, que você já chega fazendo. Não. Aos poucos, você vai adquirindo isso. E o que que é isso? É você já ler. Quando você lê o caso clínico, você meio que imagina na sua cabeça a imagem, né, daquele paciente que tá sendo apresentado ali. E aí, você já vai fazendo as conexões dessas informações. Como eu falei aqui, nesse caso, ponto-chave aí, a virada da chave é a questão dos testículos serem pequenos, né? É isso que te faz pensar que esse menino possa ter hiperplasia adrenal congênita. Tudo isso é pra te falar que a hiperplasia adrenal congênita é um tema muito perguntado na prova. E daí eu vou te mostrar outras questões. Eu te mostrei uma de 2019, mas tem outras aqui que eu quero te mostrar ainda. Pra você entender a hiperplasia adrenal congênita, tem que dar um passinho atrás. Não tem jeito. É mais interessante a gente dar um passinho pra trás que depois a gente dá 10, 20, 100 passos à frente. Se a gente tiver preguiça e pular essa parte, essa primeira parte que eu vou falar, isso pode custar todo o seu entendimento da endocrinologia de uma maneira geral. Então, que passinho atrás é esse que a gente tem que dar? A gente tem que voltar ali. Síntese, esteroides, adrenais. E se a gente olhar pra síntese de esteroides adrenais, a gente vai ver que matéria-prima que é essencial pra síntese dos hormônios nas adrenais é o colesterol, né? A molécula de colesterol que vai sofrer uma série de hidroxilações até formar as moléculas de cortisol, aldosterona e dos androgênios das adrenais. E aí, se a gente tem defeitos genéticos que impedem a ação de alguma dessas enzimas que fazem essas hidroxilações, a gente pode ter prejuízo na síntese de hormônios adrenais. É isso que acontece na hiperplasia adrenal congênita. É uma doença genética na qual a gente vai ter defeito em alguma daquelas enzimas importantes para as conversões do hormônio lá dentro das células das adrenais até formar cortisol, aldosterona e androgênios. E aí, a principal forma de hiperplasia adrenal congênita é 90% dos casos acontece por um defeito enzima 21-hidroxilase. E a 21-hidroxilase vai ser uma enzima importante para a formação, para a conversão da progesterona em desoxicorticosterona e da 17-hidroxiprogesterona em 11-desoxicortisol. Eu gostaria muito de te mostrar essa imagem, mas como eu não consigo mostrar, deixa eu te explicar aqui, vai dar para você entender. O que acontece? Se a gente não tem a conversão pela 21-hidroxilase, a gente vai ter um prejuízo na síntese de aldosterona e na síntese de cortisol. Esses são os dois hormônios precursores, não são formados por essa deficiência da enzima 21-hidroxilase. E aí, o que vai acontecer? A via de síntese de androgênios não é prejudicada pela deficiência da 21-hidroxilase. A 21-hidroxilase não participa da síntese dos androgênios adrenais. Então, na deficiência de 21-hidroxilase, a gente vai ter uma produção insuficiente de cortisol e de aldosterona. E como as células adrenais fabricam cortisol, daí a gente vai ter mais estímulo para o ACTH. E aí, mais ACTH sendo produzido, a gente tem mais estímulo na córtex adrenal, que vai fabricar mais androgênios. Então, o paciente com deficiência da 21-hidroxilase, ele vai ter deficiência na produção de cortisol e de aldosterona, e ele vai ter um excesso de androgênios adrenais. Essa é a principal forma de hiperplasia adrenal. Dependendo do grau de severidade do defeito genético, então, quanto mais grave o defeito genético, quanto menos 21-hidroxilase o paciente conseguir fabricar, mais grave vai ser a apresentação clínica. Então, aquele paciente que tem uma deficiência importante, ele vai ter uma apresentação clínica de hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase, forma clássica, perdedora de sal. O que é isso? O paciente tem deficiência de cortisol, deficiência de aldosterona, excesso de androgênios, na sua forma mais completa. Deficiência de 21-hidroxilase, forma clássica, porém, sem perda de sal. Por quê? Porque a deficiência na produção de aldosterona não é suficiente para levar um quadro de síndrome perdedora de sal. E a terceira possibilidade é quando o grau de defeito da 21-hidroxilase é um defeito mais brando. E aí, com isso, o paciente só vai apresentar um excesso de androgênios mais leve, que muitas vezes só vai ser diagnosticado lá na puberdade ou, às vezes, na vida adulta. Então, isso só vai depender da severidade do defeito genético. A ciência da 21-hidroxilase, você precisa conhecer bem essa doença. Conhecer bem. Hoje, aqui, eu estou te dando uma noção geral para você organizar o pensamento na sua cabeça. Para você ver que você tem condições de olhar para as questões da prova do time que abordam esse tema de uma forma muito mais madura. Bom, eu falei da 21-hidroxilase. E as outras formas? As outras formas são mais raras, sendo que a gente tem outras duas formas que vão responder pela maior parte daqueles 10% que sobram. A gente vai ter a deficiência da 11-beta-hidroxilase e a deficiência da 17-alfa-hidroxilase. Essas duas formas de hiperplasia adrenal, elas têm em comum o fato de que elas vão cursar com hipertensão arterial. E por que hipertensão arterial? Porque essas enzimas, que estão defeituosas nesse contexto, elas são enzimas que estão em etapas mais tardias da via de síntese da aldosterona. E, de tal forma, a gente vai ter um acúmulo de precursores de aldosterona que, em condições normais, em quantidades normais na circulação, eles vão ter uma ação biológica ínfima. Mas, quando eles acumulam, eles têm ação de aldosterona. Ou seja, o paciente vai ter, no seu organismo, vai funcionar como um excesso de aldosterona. Por conta do excesso, na verdade, de precursores que acabam ligando no receptor da aldosterona por estarem presentes em grandes quantidades na circulação, por estarem acumulando. Então, essas duas formas, né? Então, falou hiperplasia adrenal congênita, pensou a deficiência da 21-hidroxilase, 90% e tal. E aí, você já tem aquele cenário na sua cabeça. Virilização com síndrome perdedora de sal e tal. Da maioria, quer dizer, o que pode ser, né? Se não for deficiência da 21-hidroxilase, pode ser deficiência de 11-beta ou pode ser deficiência de 17-alfa-hidroxilase. Por quê? Porque essas duas são as outras formas mais comuns. Existem outras, né? Também. Mas que são mais raras. E o nosso raciocínio em medicina é sempre das doenças mais comuns para as menos comuns. Então, se você está começando a aprender, você precisa saber muito da deficiência da 21-hidroxilase. E depois passar para 11-beta e 17-alfa. E essas duas têm em comum a apresentação de hipertensão arterial, ao contrário do que acontece com a deficiência da 21-hidroxilase. E o que diferencia as duas é que a deficiência de 11-beta vai cursar com o androgenismo, com o excesso de produção dos androgênios, porque a via de produção androgênica está livre. Enquanto que na deficiência de 17-alfa, a gente vai ter... A gente não vai ter a síntese dos androgênios adrenais. Então, a gente vai ter... Ao contrário, né? A gente não vai ter virilização, a gente vai ter, inclusive, deficiência, né? Hormônios androgênicos. Lembrando que a testosterona, ela é produzida a partir dos precursores androgênicos. Então, um menino com deficiência da 17-alfa, ele vai ter um fenótipo feminino. Isso mesmo, foi isso mesmo que você ouviu. Um menino com deficiência de 17-alfa-hidroxilase, ele vai ter um fenótipo feminino. Por quê? Porque não vai haver síntese de testosterona. Lembrando que essas enzimas, gente, elas estão nas adrenais e estão no testi também. São as mesmas, né? A testosterona é produzida a partir dos precursores androgênicos, né? E os precursores androgênicos são produzidos tanto na adrenal quanto nos testículos. O fenótipo dessa criança vai ser um fenótipo feminino na deficiência de 17-alfa-hidroxilase, associado a um quadro de... Então, isso é o que caracteriza. Então, ó, abriu a caixinha aí. Deficiência de 21-hidroxilase, deficiência de 11-beta, deficiência de 17-alfa. Tá vendo como que começa a fazer mais sentido? Tá vendo como que vai ficando mais fácil? Se a gente organiza as ideias, se a gente organiza os pensamentos, a coisa vai facilitando. O negócio é uma questão de método, né? Se a gente segue o método, as coisas começam a fazer sentido. Vão ficando bem mais fáceis. E aí, de repente, você pode estar pensando, mas por que ela tá me falando isso, né? Por que ela faz esse programa? Então, eu tô te falando isso porque eu acredito em você. Eu acredito que você pode se tornar um endocrinologista competente. Basta você fazer a sua parte. Basta você fazer a sua parte. E por que eu quero isso? Eu quero você atuando como especialista. Aqui em Brasília, eu só tenho um grau de alcance. Porque a gente tá falando de hiperplasia adrenal congênita. E aí, eu te falei, as questões sobre hiperplasia adrenal congênita estão na top da lista das questões que mais reprovam no time. E daí, a gente viu um primeiro caso clínico. Agora eu vou ler um segundo caso clínico pra você. Também caiu na prova de 2019. É um menino de dois anos, previamente ígido, eutrófico, com exame físico geral e específico, sem alterações aparentes, que apresentou hipertensão arterial com hipocalemia. E aí, a principal suspeita diagnóstica, e o melhor motivo pra essa suspeita, quais seria? Olha só. Menino, dois anos de idade, hipertensão arterial com hipocalemia. Nessa faixa etária, a gente vai pensar em hiperplasia adrenal congênita, porém, numa forma hipertensiva. E isso, a gente... Olha só. Aí, eu falei que a gente tem duas formas, né? A gente tem duas formas hipertensivas de hiperplasia adrenal congênita. A gente tem a deficiência da 11-beta e a deficiência da 17-alfa. E aí, nessa questão aqui, entre as alternativas, ele vai colocar pra você que você teria que pensar em deficiência de 21-hidroxilase, deficiência de 17-alfa, deficiência de 11-beta. E aí, vamos lá, hein? Vamos lá para o desafio. De acordo com as duas condições, eu te falei que o que diferencia uma da outra é que a deficiência de 11-beta cursa com virilização, né? Com excesso de produção androgênica. Enquanto que a deficiência de 17-alfa cursa com infantilismo sexual, né? Com uma deficiência de produção androgênica. E aí, volta aqui no caso clínico. É um menino, dois anos de idade, tem um exame físico todo normal. Se é um menino, um exame físico normal aos dois anos de idade, menino, Então, a gente não pensaria em deficiência de 17-alfa, né? Na deficiência de 17-alfa, eu te falei, frisei, repeti. Existe um infantilismo sexual, tanto é que com o cariótipo XY, né? Do sexo masculino, na verdade, vão apresentar um fenótipo feminino. Então, não seria o caso pra ele, não se aplicaria pra essa criança, né? Então, pra essa criança, a gente pensaria em deficiência de 21-hidroxilase. Hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 11-beta hidroxilase. Pois é, mas aí, a gente também... Na prova de 2020, também caiu, tá bom? Só que na prova de 2020, caiu uma questão que não era caso clínico. Era pra você escolher uma afirmativa que fosse correta. E aí, ele vem falando que meninas com deficiência da 11-hidroxilase se apresentam com quadro de hipertensão arterial. Essa primeira parte tá certinha, né? Associado à pseudo-puberdade precoce isossexual, aí já não vai ser verdade. Por quê? Porque na deficiência de 11-beta hidroxilase, a gente vai ter um hiperandrogenismo, né? Um aumento da produção androgênica. Então, na menina, a gente vai ter um quadro de pseudo-puberdade precoce heterossexual. Quer dizer, é por hiperandrogenismo, onde deveria ocorrer hiperestrogenismo, né? Por isso é heterossexual. Depois, ele fala que os meninos com deficiência da 21-hidroxilase se apresentam normotensos, hipocalêmicos e com atraso puberal. Então, veja bem. Os meninos com deficiência de 21-hidroxilase podem estar normotensos, mas eles podem ter hipotensão postural também. Em geral, eles vão ter hipercalemia, né? Lembra? É síndrome perdedora de sal. Atraso puberal, não. É o contrário, né? Na deficiência da 21-hidroxilase, a gente tem hiperandrogenismo. Só a gente lembrar. Deficiência de 21-hidroxilase tem as caixinhas lá. Depois, ele fala que ambos os sexos na deficiência da 17-hidroxilase pode ser encontrada. Hipertensão arterial, sim. Em ambos os sexos, deficiência de 17-hidroxilase tem hipertensão. Mas ele fala que tem também hipercalemia. E, ao contrário, né? A gente tem hipocalemia. E aí, só a última alternativa é que seria a verdadeira, que ele fala que meninos com deficiência da 21-hidroxilase, a presença de restos adrenais testiculares, pode levar à infertilidade. Isso é verdade. Então, isso é só para te mostrar que todo ano cai. E aí, todo ano cai. Às vezes, cai questão na prova objetiva. Às vezes, cai questão na prova de casos clínicos. Inclusive, na prova de 2020, caiu um caso clínico de hiperplasia adrenal congênita também. Mas o fato é que os candidatos têm bastante dificuldade. Então, a ideia aqui hoje é te mostrar que esse fantasma pode ser dissipado. Ele pode ser eliminado. Se você tiver sequência de raciocínio, as coisas vão ficando mais fáceis.